Olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria vídeo de hoje a gente já fez mas muita gente tá pedindo novamente capinha de celular tá tô fazendo aqui veio com duas capas é porque eu já arranquei um aqui mas normalmente quando você compra vem assim ó aqui a capa rígida tá de preta tem outros tipos de capa por exemplo eu pegar um aqui ó tem as emborrachadas que ela é flexível tá vendo essa aqui já é rígida ela não ó você não consegue dobrar já tem uma linha quando você entrar no site você vai ter a de borracha quando tem borracha porque ela é assim ó aí eu tenho ela transparente tem ela também preta deixa eu pegar aqui a não tá aqui mas tem ela preta tem ela em várias cores ela também rígida tem ela ela cristal que é transparente ela preta então você bota lá o modelo do celular que vai aparecer todos todas as cores e tipos que tem tá ele trabalha com a rígida e com a emborrachada quando você tiver lá na descrição borracha é porque ela é flexível ok vamos lá pra você bater a capa o principal pessoal pergunta é o gabarito tá então todas as capas que a gente vende a gente disponibiliza o gabarito é no nosso site você vai entrar lá forturia.com.br barra manual vai na abinha lá sublimação vai ter gabaritos você clicar em gabaritos você vai lá capa de celular você vai baixar um arquivo do corel onde cada aba do arquivo é um modelo de celular ok o que eu fiz aqui imprimir duas artes você vai dar pra vocês verem no gabarito lá quando você imprimir vai ter uma linhazinha vermelha eu fiz questão de imprimir com a linha mas é só pra você saber que a linha é exatamente o tamanho da capa quando você imprimir sua arte você elimina essa linha e vai imprimir assim ó tá então a linha é apenas um referencial do tamanho exato da peça que você vai sublimar tá mas quando você for sublimar imprimir remove a linha porque você vai correr um sério risco na hora de posicionar a capa a borda ficar com essa linhazinha vermelha que não fica legal tá então sempre que você for bater imprimir remove a linha que a linha só um referencial você saber exatamente a posição que vai ficar o produto ok eu vou pegar aqui uma tesoura cadê a tesoura aqui e a gente vai recortar aqui foi impresso com tinta sublimática em que tec a gente comercializa aqui na loja papel fundo azul ravi original a gente também comercializa aqui na loja tá porque vai fazer eu pegar aqui uma capa que eu já deu uma facilitada aqui pra mim ó a parte metálica a capa em si que é a parte rígida essa parte aqui ela não vai na prensa tá então ela não vai ser pensada o que vai ser pensada apenas a chapinha metálica ok a chapinha tem que remover essa película antes de sublimar ela a porque vem com esse plástico é para proteger e não arranhar a superfície aqui para ficar bem brilhante então você remove é bem simples de remover removeu e é que vai fazer normalmente você bateria assim tá mas não é necessário você não vai fazer assim quer que vai fazer você vai jogar aqui para cima e vai posicionar a capa aqui na posição que vai bater note que ficou estourado aqui ó a imagem tá maior do que a peça acontece o seguinte eu tenho que proteger essa área aqui que dá resposta porque se eu for bater do jeito que tá aqui quando eu bater essa área exposta vai manchar a minha chapa e eu não quero que isso aconteça tá então que eu vou fazer eu vou proteger eu posso usar por exemplo o próprio papel fundo azul é só que eu vou perder papel tá eu poderia fazer inclusive aqui nessa folha uma terceira capa tá porque esse aqui é um celular grande só dá três capas um celular pequeno daria até mais mas aqui eu poderia usar esse resto de papel para proteger ter problema nenhum mas o ideal é você ter o teflon joga o teflon em cima note que eu não usei fita não usei nada para fixar porque como ele tá virado cabeça para baixo não tem problema nenhum tá então funciona aqui vou na minha prensa o programa 200 graus 40 segundos como a minha imagem aqui é uma imagem escura ó a imagem que tem bastante preto o que que eu vou fazer eu vou jogar aqui mais dez segundinhos porque quanto mais escuro o pigmento mais forte mais tempo eu preciso para transferir então fosse uma imagem clara eu manteria os 40 segundos como a imagem que tem bastante preto carregado eu vou jogar um pouquinho mais de tempo para ele transferir mais um pouco de pigmento beleza a prensa já tá quente pressão média e vou bater os 50 segundos tá lembrando que tanto a capa como o papel a a prensa teflon todo esse material a gente comercializa aqui na nossa loja virtual ou na loja física que aqui em recife pernambuco tá você pode vir fazer aquisição aqui ou entrei em contato pelo whatsapp que tocar logo aqui do lado vai ter todo o prazer em responder quer saber o valor primeiro link da descrição vai ter lá o você clica vai direto para a loja virtual vai ter tudo lá o valor vai ter tudo tá se você não é inscrito o canal ainda se inscreve toda terça e quinta religiosamente tem vídeo novo no canal e passando dicas de sublimação é transfer filme é informação de cursos e aí vai toda terça e quinta tem vídeo novo tá não esquece de ativar lá o sininho porque toda vez que botar um vídeo novo você vai receber a notificação do youtube tem de novo deu aqui o tempo perceba o seguinte essa parte que manchou aqui seria exatamente a parte que iria manchar minha chapa qual a vantagem do teflon é justamente esse teflon aqui eu vou balançar ele esfrio ele quando ele tiver frio eu passo um pano aqui tá limpo tá então se ele se sua chapa manchar por acaso você esqueceu de proteger a sua chapa manchou você vai ter que desligar sua prensa isso se sua prensa for teflonada desliga a prensa quando ela esfriar completamente você passa um pano e aí ela limpa se você passar um pano com ela quente não vai limpar então esfria liga esfria chapa completamente e aí depois você passa o pano que vai limpar se sua chapa não é teflonada como essa se ela é aquela chapa de ferro cru você vai ter que lixar com lixa de ferro para poder tirar a mancha ok ó a capa ficou pronta só vou virar ver como ficou show papel sublimático como ele é tratado para transferir o máximo de tinta a gente consegue ter essa resolução aqui ó show de bola na capa e a capa ela fica bem brilhosa tô balançando você vê o brilho fica show de bola e como ela ele esfria rápido pronto a esfriou vou vir aqui agora na na parte que a parte plástico que não foi para a prensa e vou remover ele já vem com o adesivo dupla face eu removo removi venho aqui encaixo encaixei tá pronta a capa com a qualidade show de bola tá viram que é bem simples a dica é você virar a parte a face branca para baixo tá porque aí você não tem um atrito da chapa diretamente aqui e aí não vai arranhar e fica com essa qualidade nesse brilho espetacular ok então tem alguma dúvida lembrando que os gabaritos estão lá no site qualquer dúvida entre em contato aí pelo whatsapp vai ter todo o prazer responder aqui na fortuna ele tem mais de 100 modelos de capa de celular de cores diversas de tipo tanto rígida como emborrachada então quer saber se tem modelo entrar no site bota o modelo do celular que vai aparecer lá se tiver vai estar disponível beleza forte abraço fico deus até a próxima o